Rapaziada, isso é o mais um episódio de guerra, sim, mais um episódio, eu dei uma farmada e tô fazendo aqui de base Aproveitei que aqui tem cama e falei, vou dormir aqui e guardar meu spawn Bom, vou guardar algumas coisas aqui que eu consegui pegar com meu farm, isso que foi praticamente isso Eu tô com dois negócios de arcanjo e tô com essas looks e algum dinheirinho também Não é muito dinheiro, mas eu tô com algum dinheiro, nossa, eu também tô com muito lag, velho Tá, eu vou precisar desses DNA box porque eu preciso fazer quatro de arcanjo, então Bom, arcanjo vai ser muito GG e se não vir quatro de arcanjo, dois de arcanjo eu preciso Ah, já veio um, beleza, já veio um de arcanjo, falta só mais um de arcanjo Vai, onze pra vir um de arcanjo, por favor Se vir dois eu vou até hoje de ter um ano, ao invés de Deirado Suprema Mas eu preciso, ae, vir arcanjo, GG, moleque, corte Eu deixei pra abrir em vídeo, eu só abri algumas, tá ligado? E eu deixei pra abrir em vídeo pra mostrar pra vocês Pronto, peguei aqui agora e eu vou precisar aqui fazer, colocar que eu tirei Nossa, meu inventário já tá lotando, meu Deus Tá, já vou colocar aqui e eu vou precisar fazer um arcanjo de cada um, tá ligado? Eu vou guardar essas lucks aqui e já vamos começar a fazer os meus arcanjos, rapaziada Sim, bora fazer meus arcanjos aqui Uh, já consigo fazer todos os arcanjos? Vamos lá, arcanjo do sol Esse arcanjo aqui Caraca, eu vou conseguir fazer todos os arcanjos? Mentira Mano, eu consegui fazer todos os arcanjos, galera Nossa Vamos ver Suprema Uh, mana celestial Agora é só fazer o modo história, galera Mana celestial, vai faltar só uma ainda Ó, uma Ai, sério que deu esse bug? Caraca, duas Tá, eu consegui fazer duas Caraca, mano Eu fiz os arcanjos e ainda aguardei pra fazer mana celestial, mano Que GG, galera Que GG Vou fazer aqui o modo história Vou ver se eu pego o mana celestial Então, bom Vamos conseguir spawnar aqui Cara, eu consigo spawnar alguns e derrotar eles numa boa Pra mandar bem real, tá ligado? Tá, vamos lá Tá, já tô pegando aqui tudo, mano Tá, tem que tomar cuidado Mana, mana Gigamana Mana ancestral Cara, eu quero ver como eu faço aquela mana celestial Já consigo fazer? Celestial Uh, eu preciso da ômega, né, mano Pô Tá, vou ter que pegar a ômega mana Beleza Tá, vai ser só fazer aqui o modo história Cara, se eu conseguir fazer a Deidato Suprema, mano Vai ser muito GG, tá ligado? Tipo, muito GG, velho E eu também vou ter que torcer pra sorte da Lucky Block Nossa, olha aqui Fazer o modo história tá muito fácil, galera Meu Deus do céu Eu tenho que juntar oito ômega mana, galera Vamos aí, ômega Ômega só tem uma, galera É, ômega não tá fazendo muita boa, não Tá ligado? Beleza Vamos derrotar aqui Que eu acho que já já vai começar a vir as ômega Beleza, rapaziada Bem safe Peguei a ômega Agora vamos transformar aqui na mana celestial Ai, meu Deus do céu Mana celestial 3 Achei que eu já tinha 4, galera Nossa, ômega mana Tá, fiz a ômega mana Nossa, essa ômega mana faz com o quê? Com Giga, né? Caraca, eu tenho que fazer mais missão, galera Achei que eu já teria Uh, essa missãozinha aqui é boa Tá, galera Vamos começar a fazer aqui Porque esses bichos aqui Eles já dropam a ômega mana Aí, beleza Que é bem de boa fazer Se bem que são uns bichos que são um pouco mais fortes Tá ligado? Mas não tem problema não, galera Eu consigo fazer muito eles Tá, vamos, Gauter Tá, aqui já tá vindo os bichos mais difíceis Tá ligado, rapaziada? Uh, nice Dessa que eu preciso Tá, 10 GG Vamos transformar aqui uma Também Mana celestial GG Pega todas as mana celestial Pega todos os arcanjos E agora, galera Veja o nascimento Da famosa divindade suprema O que que tá faltando? Ah, deusa level 3, galera Pô, deusa level 3 não vai ser difícil de fazer, não Tá, vamos transformar aqui deusa level 3 Tá, tá falando só um giga mana Nossa, olha o golem aqui, véi Beleza Peguei aqui algumas Ah, mas eu não peguei da giga, né, véi Vou precisar de uma mega mana Vai, só uma mega mana, por favor Galera, eu acho que eu vou ter que descer pra fazer isso Mas eu não queria descer Só que eu tô achando que eu vou ter que descer Tô saindo com tudo no meu inventário ainda É mó perigo Vai, mas eu preciso pegar a mana Tá, derrotei um osno Agora o cat Beleza, mas não me deu nada de bom Beleza, rapaziada Vamos fazer aqui agora tudo que eu preciso Que é fazer outra deusa Aí Vamos ver se eu consigo fugir na level 3 Não, faltou só duas Nossa, será que dá pra fazer? Não, não dá Tá, é melhor fazer missão Por favor, me drop Tá Tá, galera Eu vou ter que fazer aqui as coisas muito rápido Antes que alguém chegue Beleza Tem que ser muito rápido Pronto, fiz GG Beleza, tô com o modo bom agora Tá, galera Agora sim, abro minhas luck Tá, por favor, venha cap A armadura tá ótima Tá, minério também é bom Rapaziada, pelo menos eu tô tendo azar Sem cap Tá, a locha já foi de base, rapaziada Tá, tem alguém de litro aqui Tô lutando Beleza Tá, os caras tão correndo Os caras tão correndo Mano, eu vou correr muito atrás do Tenchi Tá, os caras tão fugindo Mas o Tenchi não vai conseguir fugir, não E ele estava com cap Porque eu tô com espada de fogo E eles não tomaram fogo Beleza, vem, Tenchi Você não vai fugir, não Vai fugir, não, Tenchi Eu sou mais rápido Vai fugir, não, Tenchi Você não vai fugir Você não vai fugir Pronto Beleza Ele tinha cap E eu acho que eu consegui pegar GG Era maçã dourada normal Não era cap Mas já serve Ótimo Beleza, rapaziada Tá, vou voltar pra lá Ó o Winner aqui Esse pau, Winner Vamos lá Beleza Modo forte Boa Tá, tá todo mundo aqui lutando Tá, vou dar uma fugida Todo mundo lutando ali, galera Modo forte o Winner, hein Sabia que o Tenchi não era mais forte do que o... A deidade não, mano Vou tentar pegar a sobra Nossa, mas eu não sabia que o Tenchi não era mais forte do que a deidade não, véi Beleza, um morreu Beleza Tá Rombei Rombei Beleza Toma Tá, ele tá quase Beleza Tá, ele foi Uh, voltou ainda Nossa Do nada subiu Botou um gigante aqui Beleza Botou um gigante aqui do nada Toma Tá, combei um gigante Combei muito gigante Toma Vem, então Vem Tá Tá, tô com... Beleza, tomo quase Vamos Boa Tá quase Beleza Beleza Tá aí Vamos lá Tá comendo, tá gastando, né Tá gastando Tá gastando Tamo, tamo indo, tamo indo Devo dar muito dano nele Beleza Tá Ele quebrou minha armadura Beleza Mas combei aqui Combei aqui Nossa, mano Eu ainda tô no PVP muito frenético Eu tô sem armadura, mano Beleza Tá Colocar minha armadura também Pronto Beleza Tá, tô combando muito ele Mano, eu não sabia que o temor Ia ser mais forte não, mano Vai mandar bem a real, velho Não sabia, mano Nossa, mas ele tá no PVP muito frenético Tá Uma hora as armaduras dele Acaba Nossa, ele lagou Uma hora as armaduras dele Acaba Tá Ah, meu Deus, mano Meu Deus, hein Meu Deus, hein Ele não tem nada Pra me dar, tá ligado Pode comer aí, mano Vou pegar essas cap Vem, vem Que eu vou pegar essas cap Beleza Tá, vamos lá Tô na trocação muito sincera Só que eu tô ficando sem armadura Tá ligado Só que ele deve tá ficando também Beleza Ele deve tá ficando também Mas a armadura que tá acabando Ele também deve tá Nossa Ah, na minha frente Ah Ah Na minha frente mesmo Poxa Boa Nice PVP Ah, vou deixar ele ir, mano Pelo menos foi justo Nice PVP, mano Pô, pelo menos foi justo Foi justo, galera Tancou bem, mano Tá, se ele quer ir outro Eu vou lá pegar minhas armaduras Tá ligado Se ele quer ir outro Eu vou lá pegar minhas armaduras, mano Tá, galera Ele saiu Eu vou fazer uma armadura Tá ligado Bem rápido, mano Mas eu vou fazer uma armadura Uma não, várias Ele precisa de capacete também Tá, vamos lá Vou fazer várias armaduras, galera Peitoral Peitoral não preciso muito Preciso mais de calça e bota Calça e bota E um capacete Tá, ele quer vir PVP comigo, galera Tá, ele tá ali Tô aqui, ó Tá, acho que ele já tá vindo Beleza Tá, tá com uma espada de muito dano, galera Tá, tá com uma espada de muito dano Ele tá dando muito mais dano que o outro Que antes Beleza Tá, eu consegui Tô conseguindo trocar bem com ele Tô conseguindo trocar muito bem com ele Beleza Tá, tá sem armadura Agora é a hora Ele tá sem armadura Mano, esse espada dele deve estar surreal de forte Tá, tipo, muito surreal de forte Mas beleza, vamos lá Vamos lá Beleza Tô batendo muito aqui em todo mundo Boa Vamos Tá Calma Ele fez o teu ultimate Deve ser mais forte do que o Deidado Supremo O mesmo nível de força Mas ele deve estar dando muito dano Mas olha aqui Olha o combo Olha o combo Vou colocar aqui a armadura Calma Tentar colocar a armadura, né Beleza Se pá, ele deve ter um modo mais forte que o meu Esse daqui Tem um ultimate Não sei Eu também não posso esquecer que eu tenho um T1 aqui Podia ter feito ele em ultimate, né mano Beleza Esse menino tem um PvP muito sano, velho Nossa, tá muito sano esse PvP Aqui tá de cria Beleza Cara Ele tá tomando dano? Calma, vou pro T-Shift, ó Calma 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 Ah tá Ah, ele tá tomando dano Pô, eu também tô tomando dano Beleza, ele veio Beleza Tá, aqui eu já Eu sempre começo melhor no combo, tá ligado? Mas eu não sei se ele tá tomando muito dano, tá ligado? Tá Já tô conseguindo trocar bem com ele Tô conseguindo trocar muito bem com ele Beleza Boa Tá, tô com bem Beleza Beleza, vamos Calma Eu tô com medo do meu deidade acabar, mano Calma Calma aí Beleza Será que eu tomei? Vamos Cara, eu esqueci pra esse PvP vai ser infinito, mano Sei lá o que tá acontecendo, mano Quanto de vida será que esse miserável tem? Meu deidade tá até cansando, velho Calma Nossa, mano Olha isso, mano Meu deidade tá muito cansando já, velho Meu deidade cansou, galera Meu deidade cansou demais, mano Meu deidade cansou do nível Calma aí Tá, vamos lá Tava usando outro por conta da repulsão, velho Mas Porque a repulsão faz muita diferença, mano Olha isso Repulsão faz muita diferença Ele só joga pra longe E eu vou ficar fazendo W-Tap também Que nem ele tava fazendo Pra jogar ele pra longe Pronto Deu GG Nossa Nossa, quase morri Caraca, mano Quase morri, mano Jesus Caraca, mano Que PvP da hora, mano Tá, poxa O PvP aqui foi zica, hein, galera Nossa, velho Mano Tá, poxa O PvP foi muito zica, galera Nossa senhora O PvP foi muito zica, mano Nossa Que PvP insano, velho Tá, poxa, galera Ô, PvP, foi muito da hora, galera Foi muito da hora Tipo, muito, 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 muito Nossa, galera Que PvP insano, mano Tá, poxa Depois eu vou fazer o tem um ultimate Ah, tem um ultimate Eu vou ver agora Se ele é mais forte do que a de Vidade Suprema ou não, mano Vamos lá Beleza Vamos ver Ah Ele ia ficar no peito Ele ia de combar Então ele tava fazendo a mesma coisa que eu Combando modo Caraca Que da hora, galera E ele é mais forte, mano Caraca Eu acho que ele deve ser mais forte Mano Que GG, velho Fiz a de Vidade Suprema Tirei o Mega PvP, mano Nossa Que da hora, galera Pô, gostei, mano Bom Eu vou ter que ir em busca agora do Rei Demônio Se eu já fiz a de Vidade Suprema Amanhã eu quero fazer o Rei Demônio É praticamente isso, né Então, bom Vou em busca do Rei Demônio amanhã E aí Vocês gostaram do PvP de hoje? Eu gostei muito do PvP de hoje Tipo, muito, muito Caraca Que PvP insano, velho Meu Deus do céu Tirei o Tirei do céu Tirei o Tirei do céu